Tem que ter em vista algo muito importante. Não pode demorar muito dividindo o cabelo, tá, gente? Tem gente que demora muito tempo dividindo o cabelo, que a cliente acha que até a mecha já acabou. Mas terminou só a divisão. Então, qual que é o truque? Fazer várias... É testar, é treinar, né? Treinar a divisão, tá? Pega uma cabeça de boneca, pega a mãe, a filha, a tia, pega alguém aí pra treinar a divisão, pra divisão não ser muito prolongada. Outra coisa importante, gente, não adianta fazer mil divisões, tá? Mil divisões não vão fazer o resultado ficar diferente. Quanto mais rápido, melhor, tá? Vamos lá agora. Última divisão. Ela tem aqui um cabelo. Ela tem uma quantidade média de cabelo, não é exagerada. Também não é pouco cabelo. E isso facilita bastante, porque o resultado vai ficar lindo. Quando a cliente tem pouco cabelo, o resultado não aparece. Então, a gente tem uma dificuldade maior na hora de finalizar. Porém, quando ela tem muito cabelo, demora mais. Porém, o resultado é incrível, tá? Então, dessa quantidade pra cima, é excelente pra gente fazer esse tipo de aplicação, fotos, vídeos, enfim. Já tirei a minha foto, já fiz o vídeo inicial lá, porque tudo vai pra internet. Lembrando que aquilo que a gente posta é aquilo que a gente vende. Então, vamos postar mais aquilo que a gente quer vender no salão, tá? Como que eu começo a aplicação aqui desse cabelo? Eu faço linhas de contorno sempre, sempre que a cliente, óbvio, me autoriza a fazer. Mas é uma técnica bem comum hoje em dia. A maioria das clientes quer esse efeito de iluminação frontal, essa mecha mais bonita na frente, abre rosto, desenha o contorno, fica muito bonito. Então, eu começo fazendo a linha de contorno na parte de trás. Como que eu faço essa linha de contorno? Eu pego uma fita de transparência, e essa transparência eu vou desfiar no grau 1 do desfiado, que vai subir só ali, ó, uma porcentagem de 15% de fios. Subiu o grau 1, já faço a aplicação. Tá? Essa é a linha de contorno. Vou fazer aqui, primeiro, um exemplo pra vocês. Depois, quem vai seguir fazendo aqui a parte de trás é a Vavá. Vou fazer todo esse ladinho aqui. Se quiser colocar papel pra mim, Thay, a Thay também tá comigo nessa agora. Logo, vocês vão ver muito ela por aqui. Ó. Gosto de dobrar duas vezes, porque assim o papel não desliza, tá? E não se movimenta, assim não gera nenhuma mancha. Faço de novo aqui, desfiado grau 1, que é um desfiado leve. Sobe só o que precisa subir, e faço a aplicação. O que que eu tô usando aqui nesse cabelo? Eu tô usando o pó Braé, que abre até 9 tons. Ele é um pó bem clarinho, eu gosto bastante dos pós bem clarinhos. E oxidante de 20 volumes, tá? Que já é o necessário pra gerar a velocidade que eu preciso nesta técnica e neste fundo de clareamento. Faço ali, ó. Duas dobrinhas pro cabelo não movimentar. Percebe que tem uma distância bem pequenininha ali, né? Porque como é uma morena iluminada, a mecha não sai de raiz, tá? Então, tem esse cuidado aí com o cabelo dela. Ó, a partir daqui, como não é uma marcação mais grossa, mais larga frontal, eu faço o contorno leve também, o contorno de nuca. A partir daqui, eu vou cortar aquela parte de contorno marcado de nuca e começo fazendo uma linha diagonal. Ó, pego uma linha diagonal. Prendo o cabelo. Essa linha diagonal, eu vou retirar uma transparência dela. Ó. Metade do cabelo fica solto e metade do cabelo solto. Na verdade, não é bem uma transparência, é uma fita mais larga, né? Uma transparência é algo bem fininho. Essa fita larga, eu vou tirar aqui um contraste ou uma sombra, não sei como você está acostumada a ouvir. E eu vou subir o desfiado grau 2, que ele sobe mais ou menos 50% do cabelo, tá? Com isso, eu vou ter um contraste bem bonito. E nenhum tipo de marcação. Vamos lá. Aplica o produto. O truque pra não marcar a raiz é sempre subir esfumando, ó, gente. Sobe com leveza o pincel, sem colocar uma grande quantidade ali nessa região. Ó. Não quer marcar? Sobe assim, ó, com leveza. Não precisa alcançar ali o pente, porque é uma morena iluminada. Então, ela quer uma distância de raiz. Sobe esfumando, sem a quantidade excessiva de produto. E assim, não vai marcar, ficar uma tarja em linha horizontal, ali onde termina a aplicação do pó. Aí, a gente cria uma linha de transição. Já ouviu falar? Não é esfumado, é transição de cor, tá? Fecha o papel e vou pra próxima. Não esquece aí que os vídeos do YouTube, a gente gosta muito que você dê o like, faça seu comentário, né? Esteja conosco bem presente aqui no YouTube. Estamos aí em 82 mil pessoas inscritas no YouTube. Mas a gente quer chegar na margem dos 100. Então, compartilha aí com os teus amigos esse canal. Inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, sua pergunta, que a nossa equipe de suporte tá aí pra te ajudar, certo? Tchau, tchau. 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 E aí E aí Finalizei todo esse lado direito, certo? Eu gosto sim, quando eu trabalho sozinha, eu gosto de finalizar um lado, depois o outro. Ah, Débora, mas um lado vai abrir primeiro que o outro. Sim, e primeiro eu retiro um lado, depois o outro. Mas se você tem o hábito de fazer os dois lados ao mesmo tempo, não tem problema. A ordem não altera o resultado, certo? Mas você tem que ter um controle e um cuidado de onde você aplicou primeiro e de onde você aplicou depois. Segui fazendo em desfiado grau 2, então a partir da linha de contorno até chegar no topo, onde eu tenho um pequeno triângulo ali de finalização. Finalizei nele, agora eu vou para o outro lado e sigo a mesma aplicação. Mas agora quem vai aplicar esse ladinho aqui é a Vavá. E agora eu vou para o outro lado e sigo a Vavá.